Olá, amigos do Ativirtual! Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma análise fundamentalista a respeito dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Banco do Brasil, e que novamente o banco traz recordes de lucratividade, surpreendendo o mercado e possivelmente aumentando também os dividendos para o ano de 2022, conforme vou mostrar para vocês, o anúncio de dividendos que ainda dá tempo de participar porque está aberto, projeções e preço teto. E é por isso que eu convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para eu entender que esse conteúdo é relevante e assim continue trazendo outros, lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos aqui do canal. Então, bora para o vídeo! Bem, meus amigos, e como eu mencionei para vocês, logo na entrada desse vídeo, o Banco do Brasil atingiu novamente um novo recorde, chegando a sua lucratividade em 6,6 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre de 2022, representando 34,6% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2021. Mas no decorrer desse vídeo, o que eu recomendo que vocês vejam ele na íntegra, vocês vão ver que o Banco do Brasil está conseguindo fazer muito mais do que aumentar a sua lucratividade. É claro que a lucratividade é que no final das contas importa para os investidores de longo prazo, porque assim, mesmo que o banco decida pagar o mesmo payout, ainda assim os investidores vão ver mais dividendos porque o banco tem mais lucratividade, então logo mais dinheiro para distribuir entre os acionistas. Mas como eu sempre falo para vocês aqui no canal, o investidor de longo prazo não é apenas aquele que compra as ações e fica aguardando os dividendos caírem na conta corrente da corretora, é aquele que também entende o negócio da empresa que ele participa e sobretudo consegue enxergar o direcionamento que a empresa está tomando e para sim avaliar se o seu patrimônio realmente está bem alocado. Então primeiramente trago aqui para vocês a presença do Banco do Brasil em todo o território nacional, porque ele conseguiu crescer 12,4% na quantidade ativa de clientes em canais digitais, chegando a 24,2 milhões de clientes ativos, estando praticamente na totalidade dos municípios do Brasil, representando 96,8% com 56,7 mil pontos de atendimento, crescimento de 13% agora na apuração de março de 2022 comparado a março de 2021, estamos falando fechamento do primeiro trimestre de cada ano, além de um crescimento também do acesso ao app do banco em 8 milhões de acessos diários, representando 22,6% de crescimento trimestre contra cada trimestre, e que inclusive o banco conta até mesmo com atendimento via WhatsApp, com um crescimento gigantesco de 188% na comparação primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, chegando a 9,7 milhões de usuários atendidos pelo WhatsApp. E toda essa infraestrutura e abrangência no território nacional fez com que o Banco do Brasil tivesse 93,8% de atendimentos resolvidos no primeiro trimestre ano de 2022, considerando apenas a inteligência artificial do banco, e uma nota de 4,8% no atendimento físico e também digital. Lembrando que aqui a nota vai de 1 até 5. Então, realmente, podemos ver que o Banco do Brasil não apenas está crescendo sua lucratividade, como também sua presença em território nacional e melhorando suas condições de atendimento aos seus clientes. Também na loja BB, houve ampliação de cashback em parceiros em 11 marcas em 2022. E o outro ponto que eu sempre gosto de trazer para vocês, agora falando aqui na identidade do banco voltada a banco de agronegócios, é que justamente o Banco do Brasil tem sido o líder absoluto no mercado do agronegócio, e que ele tem demonstrado crescimentos gigantescos trimestres após trimestres. Então, não apenas aumentando o seu crescimento, mas também, como eu posso mostrar aqui para vocês, a carteira do agronegócio cresceu em 28,2%, comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, sendo que esse não é um fato isolado. Se vocês acompanharem todos os vídeos que eu tenho feito aqui no canal, dos relatórios trimestrais do Banco do Brasil, vão ver como o crescimento dele tem sido realmente ímpar, e acabou fechando R$ 254,6 bilhões na sua carteira apenas de agronegócio. E quando falamos a respeito de bancos, também é importante entender qual é a abrangência dele no atendimento de empresas, justamente para aumentar sua carteira de crédito e reduzir os riscos de crédito. Como podemos ver, crescimento aqui da carteira de micro, pequenas e médias empresas em 14%, chegando a R$ 92,4 bilhões, além da carteira para grandes empresas com um grande crescimento também de 18,6%, chegando a R$ 175,4 bilhões. E não só isso, o banco tem aproveitado várias oportunidades, inclusive com a desvalorização do real frente ao dólar e todo o aumento do comércio exterior que tem acontecido. E aí, o banco conseguiu um crescimento de 80,8% das negociações de câmbio, comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, chegando a R$ 3,7 bilhões negociados apenas na sua central de câmbio. Sem falar que o Banco do Brasil é um banco que investe nele mesmo e também, segundo esse relatório divulgado do primeiro trimestre de 2022, o banco investiu R$ 4,4 milhões de horas de treinamento, aumento de 217% na comparação dos trimestres, conseguiu ajustar a forma de trabalho para ter aqui um trabalho híbrido entre o remoto e o presencial e também aumentou seu quadro de funcionários e mais 2.689 novos colaboradores. Então, esses são os pontos mais introdutórios para que os investidores de longo prazo realmente consigam conhecer um pouco mais do que o Banco do Brasil está fazendo dentro da sua organização, ou seja, estamos falando aqui da sua governança corporativa e que acabam permeando os excelentes resultados financeiros que o banco tem conseguido, além também dos seus resultados operacionais. E é exatamente disso que vamos falar agora, porque considerando aqui os destaques dos resultados do primeiro trimestre de 2022 comparado ao primeiro trimestre de 2021, novamente, lucro recorde de R$ 6,6 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2022. Lembrando que eu ainda vou mostrar para vocês o guidance do banco, ou seja, as projeções para o ano de 2022 que o próprio Banco do Brasil está fazendo, além das projeções e preço teto que vocês também vão ver nesse vídeo. E a carteira de crédito chegou a R$ 883,5 bilhões, sendo que não é a maior carteira de crédito entre os grandes bancos, realmente a liderança é do Banco Itaú e naturalmente, vou fazer a mesma análise detalhada que estou fazendo aqui do Banco do Brasil para o Banco Itaú e Santander, para que assim os vídeos sirvam de ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor, sendo que o crescimento aqui foi de 16,4% com uma inadimplência baixíssima de apenas 1,89% daquelas que são acima de 90 dias. Crescimento também da margem financeira bruta em 5,6% e explicando aqui, essa margem financeira bruta é justamente a forma como o banco consegue captar dinheiro do mercado e como ele consegue utilizar esse dinheiro para gerar então o seu spread bancário. As despesas administrativas aumentaram em 6% e esse aqui é um ponto de alerta, mas que eu já tinha mencionado para vocês no fechamento do ano de 2021 e também em outras análises aqui no canal. Isso aqui poderia acontecer e o próprio banco acabou declarando que poderia acontecer no seu guidance do ano de 2022, mas ele também conseguiu crescer 9,4% na receita de prestação de serviços com índice de eficiência de 34,7%, bom índice e competitivo com os outros grandes bancos. Mais especificamente agora falando aqui do lucro líquido ajustado, justamente para que vocês possam entender o crescimento que o banco tem conseguido ao longo de vários anos e trimestres, porque embora a receita do banco tenha caído, e eu vou mostrar para vocês no quadro de indicadores, comparando com os outros grandes bancos, ainda assim, a lucratividade do banco aumentou 11,5% comparado ao quarto trimestre de 2021 e 34,6% comparado ao primeiro trimestre de 2021, ou seja, um crescimento muito robusto e consistente ao longo de vários meses, mas não só meses, e é por isso que eu trago para vocês o histórico do lucro líquido desde 2012 até o ano de 2022, já considerando o primeiro trimestre de 2022. E aqui fica claro de ver que o banco tem conseguido superar sua lucratividade há vários anos, aqui desde 2017 que houve essa redução da sua lucratividade, mas que desse ano em diante o banco tem conseguido bater novos recordes em vários trimestres consecutivos, sobretudo aqui no ano de 2021 até o primeiro trimestre de 2022, que conseguiu superar todos os outros trimestres anteriores da história do banco dos últimos 10 anos. Então, amigo investidor, se você pensar que o banco do Brasil, porque é banco do governo, ele não vai ter rentabilidade, você precisa repensar a respeito dessa opinião, ou pelo menos se dá uma segunda chance. Como o banco mesmo está mostrando aqui nos seus relatórios, a lucratividade dele tem crescido realmente a uma velocidade ímpar. E é claro, aumentando a lucratividade, aumentam as possibilidades de pagamento de mais dividendos, como a carteira de crédito, que cresceu 1%, comparando o quarto trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, mas 16,4% comparando o mesmo trimestre de 2021. E além disso, crescimento para todos os seus segmentos, tanto pessoa física, crescimento de 14,9%, micro, pequenas e médias empresas em 14%, agronegócios, o crescimento gigantesco que mencionamos em 28,2% e grandes empresas e o governo em mais 10,7%. E com uma carteira de crédito crescendo nesse ritmo, é difícil que o banco não consiga atingir suas projeções do ano de 2022. Ainda mais, porque considerando a qualidade desse crédito que acabamos de falar, que está crescendo a um ritmo galopante, podemos ver aqui na PCLD ampliada que houve uma redução dramática desse crédito duvidoso em 27,2%, comparando o quarto trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. E o que eu tinha falado para vocês, que era ponto de atenção no quarto trimestre, agora acaba que no primeiro trimestre de 2022 a diferença caiu para apenas 9,3%. Isso em um ano bastante complicado, tanto da economia quanto na condição de empregabilidade das pessoas. E só para explicar para vocês, PCLD significa Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa. Em outras palavras, é a quantidade de dinheiro que o banco acredita que ele pode perder por falta de pagamento daqueles que o devem para o banco. Já a inadimplência de 90 dias ficou em 2,5% no Sistema Financeiro Nacional, como vocês podem ver aqui, SFN e do Banco do Brasil, em 1,89%. Ou seja, abaixo do que o Sistema Financeiro Nacional tem conseguido de maneira coletiva, o Banco do Brasil conseguiu um índice melhor na comparação desse índice aqui, porém, ainda foi maior do que o que ele tinha conseguido apurar em dezembro de 2021. Mas, de qualquer maneira, o próprio Sistema Financeiro Nacional também teve aumento, como vocês podem ver, saindo de 2,3% para 2,5%. E falando da saúde de receitas e despesas do banco, trago aqui para vocês a dinâmica de receitas e despesas justamente para poder avaliarmos que a receita cresceu 9,4% comparando trimestre contra trimestre, mas caiu 3,8% na comparação com o trimestre anterior, ou seja, o quarto trimestre. Em contrapartida, as despesas cresceram 6% na comparação do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, porém, conseguiu reduzir em 3,7% na comparação do quarto trimestre de 2021. Até aí, eu já tinha mencionado para vocês que o banco estava conseguindo fazer essa melhora. Porém, o índice de eficiência está ainda melhor, com 34,7% na comparação com o fechamento do ano de 2021, que estava pouco acima de 35%. Mas aí vocês podem se perguntar, mas Alex, se o índice de eficiência está caindo, como você está dizendo que está melhorando? E a resposta é simples, como eu expliquei para vocês já em outros vídeos, o índice de eficiência, ele mede quanto custa para o banco para gerar receita. Então, nesse caso, quanto for menor esse índice, melhor, porque basicamente é a relação de despesas pelas receitas. E já em relação ao seu capital e falando aqui do seu índice de Basileia, vai lembrar que no Brasil o requerido são 11% e o Banco do Brasil está entregando um índice de 17,69%, sendo que para o seu capital principal é de 12,71%. Então, atendido dentro do índice de Basileia. E depois de mostrar para vocês todos esses resultados, ainda vale lembrar que ainda dá tempo de participar para aqueles que considerarem o Banco do Brasil na sua carteira de investimentos, ou seja, dentro da sua estratégia de investimentos, porque o banco fez um anúncio de dividendos recentemente e a Datacom ainda está em aberto. E eu vou mostrar para vocês. E é por isso que eu trago para vocês o quadro resumo, justamente para ficar fácil de visualizar as datas e também a rentabilidade. Porque aqui a Datacom vai ser no dia 23 de maio de 2022, o que significa dizer que você pode comprar as ações, caso você ainda não seja acionista do banco, até o dia 23 do 5. Só não pode deixar para comprar as ações no dia 24 do 5, porque assim ela vai ser negociada como ex-direitos, ou ex-dividendos, ou ex-juros. Em outras palavras, o investidor não vai ter o direito de receber esse pagamento aqui. E para esse pagamento, o banco vai realizá-lo no dia 31 do 5 de 2022, que é quando você vai ter acesso a esses valores proporcionalmente ao número de ações que você possui, naturalmente, na conta corrente da sua corretora. E considerando os dividendos e o JCP líquido, porque como eu mostrei para vocês, esse valor aqui é o JCP bruto. Precisa retirar dele os 15% de imposto de renda. E foi exatamente isso que eu fiz, chegando ao valor de pouco mais de R$ 0,59 por ação. Considerando o BBAS3, de R$ 33,89, a rentabilidade líquida vai ser de 1,75%. E eu trago para vocês também as projeções corporativas do banco, porque aqui é o guidance da companhia, aquilo que ele acredita que vai conseguir entregar para o ano de 2022, 2022, mostrando também o realizado de 2022 nessa coluna aqui, observado. E como vocês podem notar, o resultado foi de R$ 6,6 bilhões, também mostrei para vocês logo no início do vídeo, sendo que a meta do banco é conseguir fechar entre R$ 23 e R$ 26 bilhões, sendo que o apurado do ano de 2021 foi de R$ 19,7 bilhões, ou seja, um resultado muito satisfatório para um ano que veio após o estouro da pandemia, que aconteceu ali em meados de 2020, e acabou repercutindo para todo o setor bancário. Mas o banco conseguiu trazer esses R$ 19,7 bilhões no ano de 2021, e agora no ano de 2022 já começa com R$ 6,6 bilhões. Crescimento muito forte, mas naturalmente não se dá para imaginar que esse resultado aqui, que a gente pode multiplicar ele por 4, que isso passaria dos R$ 26 bilhões. Até mesmo porque os negócios do banco não vão ter os mesmos volumes e nem mesmo a mesma lucratividade, por conta da receita que vai ser variável ao longo do ano. Mas, sem dúvida nenhuma, é um ótimo início do ano de 2022. Resultados robustos, sem falar uma margem financeira bruta de 5,6%, sendo que o banco pretende ficar entre os 11% e 15%. A carteira de crédito, 19,6%, muito acima do que o banco havia projetado de 8% a 12%, principalmente puxado aqui pelos resultados das empresas e também pelo segmento rural, que como eu tenho trazido para vocês, tem sido o segmento mais forte do banco em termos de crescimento. O banco pretende ficar entre 10% e 14% e fechou em 28,2% agora no primeiro trimestre de 2022. A receita de prestação de serviços também teve um resultado apurado do primeiro trimestre superior ao guidance do banco, que era para ficar entre 4% e 8% e está conseguindo 9,4%. Já as despesas administrativas ficou dentro do guidance com 6% e o banco pretende ficar exatamente entre 4% e 8%, como margem mínima e máxima para as despesas administrativas. Mas lembrando, como eu mostrei para vocês, no apurado do quarto trimestre de 2021, e com isso o resultado anual do ano de 2021, o banco aumentou o guidance para as despesas administrativas para o ano de 2022. Então, embora esteja dentro do guidance, deve estar mesmo. E a gente precisa ser vigilante em relação ao acompanhamento dessas despesas. Sem falar que aqui na provisão de créditos para liquidação duvidosa, em outras palavras, quem está devendo para o banco e provavelmente não vai pagar, teve um apurado no ano de 2022, ou seja, nesse primeiro trimestre, de apenas R$ 2,8 bilhões. E eu digo apenas porque dentro daquilo que eu estava aguardando de resultado no primeiro trimestre de 2022, esse resultado aqui foi bastante razoável. Ainda que a gente arredonde ele para R$ 3 bilhões e multiplicarmos por 4, ainda assim, vai ser menor do que o limite inferior do guidance do banco, em R$ 13 bilhões. É claro que existe a possibilidade do banco escalar esse IPC-LD ampliado à medida que os trimestres passem. Mas, novamente, estamos falando aqui de um apurado do primeiro trimestre que está indo muito bem. A única ressalva realmente vai ficar aqui para a margem financeira bruta de 5,6%, com grande potencial de aumentar devido ao bom trabalho que o banco está fazendo e, com isso, conseguir fazer a melhor alocação do patrimônio do banco. Vindo agora aqui para ver o histórico do payout do Banco do Brasil, podemos observar que a média do payout do banco é de 35,9%, isso nos últimos 5 anos. Porém, do ano de 2020, que foi o estouro da pandemia, com 31,62%, aumentou consideravelmente no ano de 2021 para 38,16%. Então, estou assumindo aqui nesse vídeo postando para vocês que é razoável pensar que o banco consiga pagar, no ano de 2022, 2022, um payout aproximado de 39%. Trago aqui para vocês o lucro esperado e o preço teto. Lembrando que eu já trouxe esse quadro para vocês anteriormente, aqui de BBRS3, mas agora reforça ainda mais a lucratividade prevista para o ano de 2022 de 25 bilhões de reais, justamente por conta desse bom resultado que o banco vem demonstrando. E só lembrando, esses 25 bilhões fica dentro do guidance para o ano de 2022. E ainda por cima, o payout esperado aqui de 39% ainda fica abaixo da média do pagamento que o banco vem realizando ao longo de vários anos. Não chega a ser nem mesmo 1% a mais do que ele pagou no ano de 2021. E com isso, vai gerar um DPA de R$3,40. Indo para nossa pirâmide, a 4%, R$85,07, 6%, R$56,71, 8%, R$42,53 e a 10%, R$34,03. Isso porque esses R$3,40 nas cotações atuais correspondem a uma rentabilidade de 10,03%. Só lembrando que a pirâmide significa que quanto mais você buscar empresas que pagam o topo da pirâmide, menor vai ser a quantidade de ativos que vocês vão encontrar no mercado. E quanto mais vocês procurarem, a base da pirâmide, ou seja, com os menores percentuais, mais opções vocês vão ter no mercado. E é justamente aí que entra a possibilidade de análise dos investidores se as ações são valorização e dividendos ou somente dividendos. E o fato é que esse DPA vai gerar então uma margem de segurança de 8% de 25,5%. E agora, na comparação com os outros grandes bancos, considerando o Banco do Brasil, Bradesco, Santander e também o Itaú, o Banco do Brasil ficou com um histórico de 7,75% de dividend yield nos últimos 12 meses, o que garantiu a ele a segunda colocação nessa comparação. Porém, como vocês viram, as projeções ficam em torno de 10% para o ano de 2022. Mas o Banco Santander, como já tinha trazido para vocês anteriormente aqui no canal, tem a intenção de ser o banco que mais remunera os seus acionistas, e ele atualmente com 9,29%. Mas o Banco do Brasil também leva a melhor no preço sobre lucro, está mais descontado no seu PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, o que indica que o Banco do Brasil realmente é o mais barato de todos os grandes bancos, pelo menos nesse indicador aqui. Mas, como vocês podem ver, também em relação à sua lucratividade. E mesmo quando a gente compara as cotações atuais com a receita líquida dividida por ação, ainda assim, o Banco do Brasil possui o melhor indicador, com 0,77% no PSR. A melhor margem de eficiência fica para o Banco Bradesco, com 17,82%, seguido do Banco do Brasil, com pouco mais de 15%, e na sequência, o Banco Santander. Realmente, com a lucratividade gigantesca do Itaú, o maior banco em valor de mercado do Brasil, o Banco Itaú, com 16,27% aqui no ROE, levando então à primeira posição nesse indicador. Santander leva a melhor com o ROE, que é o retorno sobre os ativos, e nesse quesito, o Banco do Brasil realmente fica na lanterna. Embora a taxa de crescimento anual composta dos últimos cinco anos para as receitas, o Banco do Brasil tem um indicador negativo, ainda assim, a lucratividade nos últimos cinco anos cresceu 22,74%, indicando assim que o Banco do Brasil realmente está conseguindo ser eficiente em relação à sua operação versus a sua lucratividade. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Banco do Brasil e dos resultados que ele demonstrou nesse primeiro trimestre de 2022, sobretudo se você já é acionista do banco. Nesse caso, peço que vocês compartilhem as opiniões e experiências de vocês nos comentários abaixo, que certamente poderão ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal, que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.